Se é romance que tu querias te morrer ou buscar errado Já que nós não é de se apegar e você já sabia que eu te passei o pão Ninguém mandou você se apaixonar, é assim que a culpa é minha, bebê Ninguém nunca te pegou assim, com força e te fez gemer Mas se quiser de novo é só mim Tu pediu de ano, voltei, tu pediu de ano, soltei o chão de cabelo Puxei, tapa na polícia, bebê Tu pediu de ano, voltei, tu pediu de ano, soltei o chão de cabelo Puxei, tapa na polícia, bebê